Oi gente, eu sou a Fabi, sejam bem-vindos a mais um rolê aqui no canal, e eu tô de volta aqui na cidade de São Francisco de Paula pra curtir o friozinho da Serra Gaúcha e conhecer um Airbnb super estiloso, e a primeira impressão que eu tive do lugar já foi legal demais porque eu fiz um self-check-in, isso mesmo, eu não tive contato com ninguém pra acessar o Airbnb. Partiu então fazer o nosso tão amado tour deste canal, olha só a frente do container, é muito lindo. Antes de fazer o tour é óbvio que eu já dei uma espiada lá dentro, e eu tô apaixonada por esse lugar, eu quero morar aqui. Eu sempre falo isso, eu sei, mas eu quero morar aqui de verdade, a decoração é maravilhosa. Olha, mata ao redor, e aqui do lado fica a porta de entrada. E aqui também temos a churrasqueira, né, pra quem curte fazer um churrasco e tudo mais. Entrando dentro do container, a gente tem aqui à esquerda a cozinha, olha que fofinha. E aqui do meu outro lado a gente tem os armários da cozinha. E o que eu gostei aqui desse Airbnb é que ele tem muito espaço pra armazenamento. Normalmente a preocupação quando a gente visita tiny house, enfim, casas pequenas, containers, é o espaço de armazenamento, e aqui o espaço foi muito bem aproveitado. Olha só. Todas as coisinhas nos armários. Aí aqui do ladinho a gente já tem a mesa pra fazer as refeições. Muito bom gosto na decoração, né? Tem até um vinho nos esperando aqui, pra esquentar porque tá muito frio. Esse foi o maior frio que eu já passei esse ano. Ali tem mais uma coisa pra nos esquentar, um fogãozinho a lenha. E aqui, desse outro lado, ficam as camas. Aqui no container tem duas camas de casal porque ele hospeda quatro pessoas. Então, aqui a gente tem uma cama com uma vista ali do lado. E aqui a gente tem a segunda cama com outra vista. Essa aqui que eu escolhi pra gente dormir. E ó, lembra que eu falei dos armários? Aqui tem um armário. Aqui embaixo da cama tem outro gavetão. E aqui, ó, desse lado, a gente tem o quê? Mais armário. Eu adorei esse espaço. Acho que aqui caberiam as minhas coisas pra morar. Oi, gente! Olha só o banheiro que fofo também, seguindo toda a decoração. Eu adorei isso aqui. Isso aqui tinha na minha acomodação lá em Londres, no meu intercâmbio. Que ele serve pra esquentar o banheiro e também pra secar a toalha. Eu amei. Secador de cabelo, que a gente muito gosta de encontrar, né? E aí, aqui, a gente tem essa porta de vidro. Que dá pra um deck, pra curtir a natureza. Sentar aqui na cadeirinha, tomar um vinho, olhar a natureza. Nosso carro tá logo ali no estacionamento. O outro container ali tá fechado a parte da frente. O nosso também dá pra fechar, ó. É só puxar a porta e aí fecha toda essa parte de vidro. Pra ter mais privacidade à noite. E pra quem tem medo também, bem legal, né? Gente, eu tô aqui hoje pra corrigir um erro, um equívoco, na verdade. Que eu cometi ontem quando eu falei que essa era uma casa container. Na verdade, o projeto dessa mini casa é de uma casa modular. E aí, por conta desse revestimento, do material do revestimento externo, ela parece um container. Mas não é. E o que eu gostaria de falar sobre esse projeto é que é um projeto super sustentável. É feito pra proporcionar um conforto térmico, né? Então, mesmo que aqui seja muito frio, você consegue se manter aquecido lá dentro. E o que mais me chamou atenção é que é um projeto moderno e contemporâneo. E que dá esse contraste, assim, com a mata nativa. Então, é isso. Vindo aqui pra dizer que não é um container. É uma casa modular, super moderna e contemporânea, no meio da floresta. A cabana que a gente tá fica em um loteamento. Aqui em São Francisco de Paula, bem fechado. E essa é a entrada, olha. Laquinha do Airbnb. E tem mais três cabanas iguais a que a gente está aqui no espaço, né? Só que elas ficam, olha, bem afastadas e, enfim, com as janelas com bastante privacidade. Ali temos um estacionamento. E aqui a gente vai chegando até nas cabanas. E o mais legal é que elas ficam em meio à mata nativa mesmo. Então, como vocês conseguem ver, elas foram construídas pra se integrar ao ambiente. Olha que legal. Aqui em volta é só mata nativa. As outras duas cabanas. E lá nós. A louça já tá limpa aqui, né? Depois do nosso pausa pro almoço. E agora a gente vai fazer uma pausa no rolê pra quê? Pra trabalhar, né? Isso, porque nem só de rolê a gente vive. A conexão de internet é muito boa aqui, amém. Então, agora eu vou dar uma trabalhada. E o vinho é pra mais tarde. Eu amei a decoração desse lugar, né? E duas coisas curiosas. Primeiro que a cabana é toda revestida desse material aqui chamado OSB. E aí fica com essa cor bem diferente. E a segunda curiosidade é que essa colcha da cama quadriculada é igualzinha a colcha que tem lá em casa. Só que lá em casa eu não tenho essa vista aqui, né, gente? Mas assim, super poderia ser minha casa. Agora são 5 e 20 da tarde. Estão 10 graus. E eu tô nessa situação. De bermuda. Então eu vou tentar botar um fogo aqui nesse fogão a lenha. Oi, meninas! Então no dia de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem fogo no fogão a lenha. Vocês vão precisar de lenha, obviamente, né? Fogão a lenha. Uns gravetinhos. Pra pegar lenha. Álcool pode ajudar também. E fósforo, tá, meninas? Não sei direito o que eu tô fazendo. Mas eu vou fingir que eu sei. Vou fechar a portinha, tá? Agora eu vim conhecer o Lago São Bernardo. Que é um dos cartões postais aqui de São Francisco de Paula. E nessa época do ano fica muito bonito. Porque tem essas árvores de outono. E aí as folhas caem e dão todo um charme pro visual aqui. E eu também descobri que tem uma calçada muito legal pra patinar. Então se não chover, a tarde eu quero me dar um rolê de patins por aqui. Lembrando que durante a semana tá bem vazio o lugar. E é um lugar aberto também. Então é super seguro pra conhecer. Eu falei pra vocês que se desse sol. Eu ia vim dar uma volta de patins aqui em volta desse lago, né? Então, tem sol. Agora são quase 5 horas da tarde. E eu vou dar um rolêzinho de patins. Espero não cair em um lugar que não é a minha cidade, né? Por favor. Já terminei o rolêzinho de patins. E agora eu tô aqui apreciando essa hora mágica. Esse pôr do sol. Olha que visual mais lindo. Hoje eu tirei um tempinho a tarde pra passar aqui e conhecer a Livraria Miragem. Que tá com a entrada restrita de pessoas. Mas é um ponto muito conhecido aqui da cidade. Que vale muito a pena conhecer quem gosta de livros. A livraria tem três andares. E eu tô aqui no terceiro andar. Onde fica o sebo, né? Onde ficam os livros antigos. Que é a parte que eu tenho mais curiosidade. E que eu gosto mais de conhecer nos lugares. Olha só o ambiente. Muito diferente. E é um verdadeiro paraíso pra quem gosta de livros. E depois do rolêzinho de patins. Agora a gente vai tomar um vinho pra esquentar. Porque tá bem friozinho aqui. Tá anoitecendo. O sol já tá sumindo. E a gente tá ficando cada vez mais com frio. Vamos lá? E aí, gente? Passando pra me despedir. Também pra fazer aquele review básico. Agora são 10 e 10 da manhã. Ou seja, estamos atrasados 10 minutos no nosso checkout. Mas eu precisava passar aqui pra fazer esse review do lugar pra vocês. Então falando sobre acesso. A cabana é de super fácil acesso aqui em São Francisco de Paula. E a diária média aqui do local é de R$260. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra quem tiver interesse. Vocês conseguem reservar a cabana pelo Airbnb. Outra coisa que eu gostei aqui na cabana. É o conceito de home office. Porque a internet aqui tem uma velocidade muito boa. Então você consegue vir tranquilamente pra cá. Ficar uma temporada trabalhando. E curtindo esse visual. Porque você acorda em meio a mata nativa. Mas tem a possibilidade também de trabalhar. E estar perto da cidade. O conceito da casa também é muito legal. É uma micro casa. Uma casa bem pequenininha. Porém super funcional. Tem tudo o que você precisa. E acomoda até 4 hóspedes. Então, se eu fosse dar uma nota pra esse lugar aqui. Que inclusive combina muito com o meu gosto. A decoração e tudo mais. Seria 9.6. Vamos lá? Porque eu gostei muito da decoração. E de todo o conceito. E eu conseguiria facilmente. E gostaria de ficar aqui trabalhando um tempão. Morando um tempão. Então, sobre o lugar é isso. A cidade de São Francisco de Paula. Também tem alguns lugares ao ar livre. Pra se visitar, né? Então, longe de aglomeração. E de perigos. A gente tem o Lago São Bernardo. Que a gente visitou nesse vídeo. Tem também o Parque das Oito Cachoeiras. Que a gente não foi. Mas que é um lugar bem legal também. Pra ter contato com a natureza. Outra coisa super importante. Se você for vir pra cá agora. Nessa fase do ano. Nessa estação aí. Outono, inverno. Por favor, traga cobertas. E traga bastante agasalho. Porque faz muito frio aqui também. Traga um bom vinho pra se esquentar. Então é isso. Se você gostou da dica de Airbnb. Da dica de hospedagem. Aqui em São Francisco de Paula. Por favor, deixe seu like. Compartilhe com quem também possa gostar. Comente aqui embaixo. Se você já conhece a região. E se inscreva no canal. Pra não perder nenhum rolê. Até o próximo.